Realmente, a fruta, principalmente frutas que você retira a casca, elas podem fazer um picozinho de glicose, é óbvio, um picozinho de insulina, porque a fruta tem muita frutose, na verdade não é muito pico de glicose, ela faz mais um pico de insulina porque a frutose entra mais rápido no seu sangue. Por isso que, inclusive, é uma das coisas que eu indico muito as pessoas colocarem a fruta junto com as refeições. Por quê? Porque junto com as refeições você diminui muito o impacto glicêmico porque você vai ter ali todo o bolo alimentar junto. Mas mesmo assim, se você comer frutas isoladamente com casca, por exemplo, como eu citei a maçã antes de uma refeição, elas se equilibram porque a natureza é perfeita e ela colocou a fruta integral de forma equilibrada. A fruta tem muita fibra que protege o carboidrato, entendeu? No caso da fruta, não é a gordura que vai proteger os picos de carboidrato, mas é a fibra. Se você comer uma maçã inteira, assim como uma laranja com bagaço, a fibra faz com que você não tenha pico de glicose. Agora, se você faz um suco de fruta, você desestruturou a fibra e aí você faz um pico. Por isso que sim, você deve comer a fruta inteira. Agora, se você quiser comer junto com outra refeição, se você quiser botar uma fonte de gordura, maravilhoso também, porque vai diminuir mais aí nesse pico. Eu acho que você não deve comer isoladamente frutas sem casca e, principalmente, nunca destruir a integralidade delas. Isso sim vai dar um problema, tá bem? Agora, comer junto com o suco verde, comer junto com a marmita, com a salada, está super tranquilo. A fruta integral é desenhada pela natureza para não gerar um impacto metabólico no nosso corpo, tá bem? E aí Obrigado.